A Banda de Percussão Sinfônica da Escola Estadual, jornalista Trajano Chacon, tem como maestro o professor Melfi. A etapa final da primeira Copa Recife de Bandas Escolares, realização prefeitura da cidade do Recife, secretaria da educação da cidade do Recife e núcleo de atividades culturais da cidade do Recife. Execução, uma banfada em pé. E o show não para. Banda de Percussão da Estadual, jornalista Trajano Chacon, em julgamento. A Banda de Percussão A Banda de Percussão da Estadual, jornalista Trajano, 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 jorn Vamos lá. 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 Vamos lá.